Joga a capoeira fit, vambora! Cabeça pra baixo, quero ver a turma do fit dance mandando na capoeira, vem aí ó A turma do Cropaldi lá e atrás, saudando a galera do fit dance Todo mundo sabe jogar bem capoeira nessa cidade, ó Quanto mais a turma malhada do fit dance Beijo pra vocês todos Manda, 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 vem aí nessa capoeira, cadê? Manda, 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 vem aí nessa capoeira 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 Tudo bem? Capoeira Capoeira Olha a groove, socorro! Silva, quem não tá? Que pena! Cadê vocês? Olha o samba! Olha o samba! Olha lá! Capoeira de tim-tim-tim-tim-tim Capoeira de tim-tim-tim-tim Capoeira de tim-tim-tim-tim Capoeira de tim-tim-tim-tim É do funk? É do rap? Acha! Tá no sangue? É do rei? Diz! É belou! É saudade! Sou o Brasil, quem não é? Carnaval na Bahia, não! Ei! SBC Folia! Capoeira de tim-tim-tim-tim-tim Capoeira de tim-tim-tim-tim-tim Capoeira de tim-tim-tim-tim-tim-tim Legenda por Sônia Ruberti